1, 2, 3, gravando Hello kids, good morning, good afternoon, good evening How are you doing? Fizeram a prática da lição anterior? Espero que sim, I hope so, hein? Ok, so today Open your book on page Number Eight Page number eight Exercise six Sing the song Tem uma música do alfabeto Nós vamos praticar o alfabeto Com a música do nosso book Nós vamos cantar uma vez esta É legal, tá? É importante Pra lição que vem seguinte Que é do soletrar How do you spell your name? E eu deixei na descrição Do slide Aquela música do alfabeto Que todos vocês amam Eu tenho certeza Que é aquela Do John Hartman Que ele faz os sinais com as mãos Do ABC Tá? Outro dia alguns alunos me perguntam Vocês me perguntaram o link Então eu já estou deixando o link aqui Pra vocês cantarem em casa Ensino papai e mamãe Porque é muito legal aquela música Que está no YouTube Combinado? Agora nós vamos ouvir E cantar a música do book One, two, three A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Happy, happy Look and see We can sing our ABC H, I, J, K, L, M, N, O, P Happy, happy Look and see We can sing our ABC Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Happy, happy Look and see We can sing our ABC W, X, Y and Z W, X, Y and Z Happy, happy Look and see We can sing our ABC We can sing our alphabet Good Espero que tenham gostado Pratiquem bastante E não deixem de assistir no YouTube O link do que eu deixo Só Faz mal Tem que cortar o vídeo Um abraço E aí Um abraço E aí Um abraço